Sejam muito bem-vindos, meu nome é Simaio Lima e o intuito desse canal, eu vou dar uma reforçada, é a melhoria das quatro áreas da sua vida, saúde, familiar, da sua espiritualidade, resumindo, é o que você crê, né? E sua parte profissional, então essa imersão que eu estou fazendo no livro A Ciência de Ficar Rico, ela mais está voltada para a sua parte profissional, tá bom? Então eu vou estar hoje comentando sobre o capítulo 16, que ele fala sobre algumas advertências. Por quê? Porque assim, o ser humano ele gosta de colocar obstáculos em qualquer tipo de situação, então é mais cômodo você colocar um obstáculo, colocar a culpa em alguém, a culpa é do governo. Enquanto o governo melhorar, não tem como eu prosperar, não tem como eu crescer, não tem como eu ficar rico. Ah não, a culpa é da minha família, porque a minha família não me proporcionou estudo suficiente, por isso que eu não consegui ficar rico. Então são esses alguns exemplos que o ser humano usa para se justificar daquilo que ele próprio não conseguiu dar o passo. Então assim, eu vou dar um exemplo muito básico disso. Como as oportunidades aparecem, porém, você tem que conseguir estar aberto para captá-las. Muito tempo atrás, quando eu era criança, eu chegando próximo do Dia das Mães, na verdade, no Dia das Mães em si, eu queria comprar um presente para minha mãe, porém, é uma época um pouco difícil e eu só tinha R$5. Aí eu moro na Zona Norte de São Paulo. Eu fui a pé até o centro da cidade, próximo da 25 de março, fui procurar algo de R$5,00, que agradasse, né? Porque eu sempre tive esse meu jeito de agradar as pessoas, dando um presente, algo de reconhecimento. Para mim, um presente é um sentimento. Então, como eu amava muito, amo minha mãe, então eu queria dar algo para ela especial. Então, eu fui para lá. Entrei em loja, saí de loja, entrei em loja, saí de loja. E olha que eu não tenho paciência para ficar entrando em loja e procurando esse tipo de presente. Eu gosto de ir direto, focado. Porém, eu não tinha opção. Então, eu me adaptei àquela situação. E entrei numa loja, encontrei algo que me chamou muita atenção. Era uma flor e na ponta dela, onde ficava a flor, né? Porque o cabinho dela era de plástico. Porém, na ponta, a flor era um vidro e tinha um líquido vermelho dentro. E me chamou atenção, algo bonito. E adivinha o valor? R$5,00. Justo que eu tinha no bolso. Não sobrou nem para o churrasco grego, para mim, me alimentar no trajeto para voltar para casa. E, no caminho, tinha um farol para estar atravessando. E dentro de mim, eu estava pensando, eu estava meio que feliz e inconformado, né? Porque, poxa, eu queria dar algo melhor para minha mãe. Ao mesmo tempo, eu pensava, não, eu fiz o meu melhor. E, quando, ao atravessar a rua, me deu um estralo. Aí, como se alguém falasse, olha para o lado, olha para o lado. Aí, eu olhei para o lado. Aí, tinha um senhor no carro. E ele estava olhando fixamente para a minha mão. Porque eu estava segurando a rosa. Aí, eu deixei. Deixei fluir. Juro. Deixei. Eu caminhei até o carro, não sei. Fui na intuição. Caminhei até o carro. Cheguei no senhor. Falei para ele, oi, tudo bem? O senhor gostaria de estar levando? Dez reais. Ele nem me cumprimentou. Ele simplesmente pegou uma nota de dez e me deu. E eu entreguei para ele. Aí, o farol abriu, eu corri e atravessei a rua. Aí, me deu um. Naquela hora, veio um. Falei, nossa. Consegui. Achei a mina de ouro. Corri para a loja. Peguei mais duas flores. Fui para o farol. Então, a primeira pessoa que eu oferecia, vendi. Vendi as duas. Voltei para a loja. Vim com quatro. Isso era... Desculpa. Isso era onze horas da manhã. Eu fiquei até as quatro da tarde. Aí, eu vou deixar a critério de vocês. Imagina o dinheiro que eu consegui. Comprei um presente para a minha mãe que eu queria. Me presenteei. E... Percebi... Que quando você tem uma causa... Justa. Algo nobre dentro de si. E você quer muito. Deus. Universo. Ou o que você crê. Ele vai te dar o caminho. Ele vai te amparar. Porém, você tem que aceitar. Se eu não tivesse ido até lá procurar. Se eu não tivesse deixado aquela... Vozinha. É... Me dá aquela sugestão. Se eu não tivesse... Esforço. E força de vontade. Para ir na loja. Voltar. Vender. Ir na loja. Voltar. Vender de novo. Ir na loja. Voltar. Vender de novo. Então, assim... Tem que ficar bem claro para vocês... Que tudo depende do seu esforço. Você não tem que achar que o governo tem que mudar. Você não tem que achar que seus pais deveriam ter te dado um estudo melhor. Seus pais deveriam ter deixado uma herança para você conseguir progredir. Nada disso. Isso não é correto. O certo é você se esforçar. E ter um sonho. Se você tem um sonho, lute por ele. Eu vou dar o segundo exemplo. O meu canal. Eu tinha um sonho. Sempre gostei de ler. De estudar. Pesquisar. Escutar. As pessoas. E... O meu maior sonho seria o que? Estar passando o maior número de informação. Algo que possa agregar na vida de... Das pessoas que queiram. Porque eu também aprendi uma lição que... Não adianta você querer passar algo sendo que a pessoa não quer. A pessoa tem que querer. A pessoa tem que aceitar. Ela mesmo tem que aceitar. Ela pode ter os melhores tutores. Os melhores professores. Os melhores materiais. Mas se não for dela. Se permitir. Nada adianta. Voltando. Eu... Tomei coragem. Segui aquilo que eu queria. Dentro de mim. Nos primeiros vídeos. Sou muito honesto em falar. Foi um desastre. Por quê? Por querer fazer tudo perfeito. Eu começava a estudar, estudar, escrever, fazer roteiro. E na hora de apresentar... Durso. Estático. Olá. Tudo bem? Parecia uma madeira. Um boneco de madeira. E... Queria passar de uma maneira assim... Correta, certinho. Mas assim... Eu pensei. Juro pra vocês. Eu pensei em desistir. No primeiro vídeo. Quando eu olhei que eu vi que... Não saiu do jeito que eu queria. Que tinha o barulho da máquina de lavar. Que... Meu Deus do céu. Era vizinha. Naquele dia a vizinhança se incorporou. Porque a minha vizinha decidiu cantar. O vizinho do lado quis aprender a tocar a bateria. Parece que teve a inspiração dele na mesma inspiração minha de querer gravar vídeo. Tive que aguardar a vizinha parar de cantar. Outro vizinho parar de tocar a bateria. Na hora que eu comecei a gravar... A máquina de lavar começou a funcionar. Aquele barulho chato. Se vocês quiserem tirar dúvidas, vocês vão no primeiro vídeo meu. Vocês vão dar muita risada. E eu quero que faça uma comparação. Por que que eu falo isso? Porque... Era um desejo. Era algo que eu queria. Mesmo eu tendo essas dificuldades. Pra estar passando. Descript e tudo. Eu me permiti e me esforcei. E hoje... Olha aí. Eu faço vídeo de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, de 10 minutos. Sem script nenhum. Sem nada. Sai daqui. As palavras. Então... Se eu posso, você pode. E o que eu puder fazer pra estar te ajudando a melhorar na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida financeira. E na parte que você crê, nas suas crenças. Eu faço um voto, eu faço um compromisso. Porém, você tem que se permitir, você tem que aceitar. Se você tá aqui, até agora, conseguiu ficar aqui, você tá de parabéns. Você é uma pessoa bem à frente de muitas, ultimamente. Que ligam o vídeo, vêem os primeiros 30 segundos, um minuto no máximo e já troca. Troca, troca, troca. Você tem foco. Você tem potencial. Acredite em você. E o que eu puder fazer pra estar te ajudando a desenvolver esse potencial, eu farei. Estarei dividindo. Muito obrigado. E agora vocês vão ficar com o capítulo 16 da Ciência de Ficar Rico. Um bom estudo. É um ótimo capítulo. Espero ter passado um conteúdo legal pra vocês e dividido experiências que contribuem para que a gente tenha uma visão melhor do nosso potencial e do que a gente pode experienciar na vida. Muito obrigado. Um bom estudo a todos. Capítulo 16 Algumas advertências e observações finais. Muitas pessoas zomam da ideia de que há uma ciência exata para enriquecer. Presas à ideia de que a fonte de riqueza é limitada. Insistirão que as instituições sociais e governamentais devem mudar antes. Para que o número considerável de pessoas possa ganhar sua subsistência. Mas isso não é verdade. É verdade que os governantes atuais mantêm o povo na pobreza. Mas isso é porque o povo não pensa e não age de maneira correta e adequada. Caso o povo comece a agir como sugerido neste audiolivro, nem os governos, nem os sistemas industriais poderão detê-lo. Todos os sistemas deverão ser modificados para acomodar o aumento no progresso. Se o povo conseguir manter a mente próspera, ter a fé que poderá enriquecer e for adiante com o fixo propósito de enriquecer, nada poderá mantê-los na pobreza. Os indivíduos podem aderir à maneira correta e adequada em qualquer tempo e sob qualquer governo. E quando um número considerável de indivíduos fizer isso, sob qualquer governo, causarão a mudança do sistema de modo que será aberto o caminho para outros. Quanto mais pessoas ficarem ricas no plano competitivo, pior para os outros. Quanto mais ricas no plano criativo, melhor para os outros. A salvação econômica das massas só se realizará quando um grande número de pessoas aplicarem o método científico estabelecido neste livro e enriquecerem. Elas mostrarão aos outros o caminho e inspiração, o desejo de vida real com a fé que pode ser alcançada e com o propósito de alcançá-la. Agora, entretanto, é suficiente saber que nem o governo sobre o qual você vive, nem o sistema capitalista ou competitivo da indústria podem afastá-lo do enriquecimento. Quando você entra no plano criativo do pensamento, você está acima de todas essas coisas e torna-se cidadão de um outro reino. Sempre que recair nos velhos modos de pensamento, corrija-se imediatamente. Quando você passa a mente competitiva, você perde a cooperação da mente suprema. Não perca tempo planejando como você agirá com possíveis emergências no futuro, a não ser que as medidas necessárias possam afetar suas ações hoje. Você está comprometido em fazer o trabalho de hoje, de modo perfeito e bem sucedido. Não com as emergências que possam surgir amanhã. Você pode resolvê-las quando aparecerem. Não fique preocupado perguntando-se como superará os obstáculos que podem aparecer no horizonte de seus negócios, a menos que você veja claramente que seu curso poderá ser alterado hoje, a fim de evitá-los. Não importa o quão colossal uma obstrução possa aparecer à distância, você verá que seguindo de maneira correta e adequada, ela desaparecerá à medida que você se aproxima, surgindo um caminho sobre, sob ou em torno dela. Nenhuma combinação possível de circunstâncias pode derrotar um homem ou uma mulher que estejam enriquecendo seguindo linhas estritamente científicas. Nenhum homem ou mulher que obedece a lei pode falhar e enriquecer. Ninguém pode multiplicar dois por dois e não conseguir quatro. Não tenha nenhum pensamento ansioso em relação aos possíveis desastres, obstáculos, pânicos ou combinações de circunstâncias desfavoráveis. Haverá tempo suficiente para se defrontar com tais coisas quando surgirem diante de você no presente imediato. E você verá que cada dificuldade carrega em si a possibilidade de ser superada. Controle seu discurso. Nunca fale de si e de seus problemas. Ou de qualquer outra coisa de modo desanimado ou desanimador. Nunca admita a possibilidade de falha ou fale de modo que pressuponha a falha como uma possibilidade. Nunca fale que os tempos estão difíceis ou das condições de negócios duvidosos. Os tempos podem ser difíceis e as negociações duvidosas para aqueles que estão no plano competitivo. Mas nunca serão assim para você. Você pode criar o que você deseja e você está acima do medo. Quando os outros tiverem tempos difíceis e poucos negócios, você terá oportunidades maiores. Acostume-se a ver e pensar sobre o mundo como algo que está mudando, que está crescendo. A considerar o que parece ruim como algo que ainda não está desenvolvido. Fale sempre em termos de progresso. Agir de outro modo é negar sua fé e negar sua fé é perdê-la. Nunca permita sentir-se decepcionado. Você pode esperar ter uma coisa em algum determinado momento e ela não chegar neste tempo. E isso parecerá um fracasso. Mas se você se prender à sua fé, você verá que o fracasso é só aparente. Prossiga agindo de maneira correta e adequada. E se você não receber essa coisa, você receberá algo muito melhor. E você verá que o fracasso era realmente um grande sucesso. Um estudante desta ciência ajustou somente para fazer uma determinada combinação de negociações, que no momento lhe pareciam ser as mais desejáveis. E ele trabalhou por algumas semanas para causá-las. Mas, quando o momento crucial veio, ele fracassou de modo totalmente inexplicável. Era como se alguma influência oculta tivesse trabalhado secretamente contra ele. Mas não ficou decepcionado. Pelo contrário, agradeceu a Deus por seu desejo ter falhado. E se firmou em uma mente grata. Em poucas semanas apareceu uma oportunidade muito melhor, de forma que ele não deveria ter levado o primeiro negócio em conta. E ele percebeu que uma mente que sabe mais do que ele, o impediu de perder o melhor, comprometendo-se por menos. Este é o modo que cada fracasso aparentemente trabalhará para você. Se você mantiver a sua fé e fixar seu propósito e for grato e fizer a cada dia tudo o que pode ser feito naquele dia, fazendo cada ato inseparado de modo bem sucedido, quando você falha é porque você não pediu o bastante. Persevere. E algo melhor que você estava procurando, certamente virá. Lembre-se disso. Você não falhará porque não tem o talento necessário para fazer o que você deseja fazer. Seguindo essas orientações, você desenvolverá todo o talento necessário para fazer seu trabalho. Não é do âmbito deste audiolivro tratar da ciência do cultivo de talentos, mas é tão certo e simples quanto o processo de enriquecer. Entretanto, não existe nem se abale pelo medo de que quando você alcançar determinado ponto, você falhará pela falta de habilidade. Mantenha-se firme e quando você alcançar este lugar, a habilidade lhe será fornecida. A mesma fonte de habilidades que está aberta a você foi a que permitiu ao autodidata Lincoln fazer o maior e melhor governo já realizado por uma única pessoa. Você pode atrair para a sua mente toda a sabedoria que existe e usá-la quando se encontrar com as responsabilidades que serão colocadas diante de você. Prossiga na fé total. Estude este audiolivro. Faça dele seu companheiro constante até que você domine todas as ideias contidas nele. Quando você estiver firmemente estabelecido nesta fé, você estará bem para desistir de divertimentos e permanecer afastado dos lugares onde as ideias que se opõem a ele são pregadas em discursos ou sermões. Não veja literatura pessimista ou conflitante, nem argumente sobre o assunto. Passe a maior parte do seu tempo de lazer contemplando sua imagem e cultivando a gratidão. Escutando este audiolivro, ele contém tudo o que você necessita saber sobre a ciência de enriquecer. E você encontrará todos os fundamentos resumidos no capítulo seguinte. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL